Um dos mais consagrados jogadores da história do Santos, Nene Belarmino fez questão de enviar um recado para Neymar às vésperas da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Em visita ao Instituto Neymar JR, o atual supervisor das categorias de base do Peixe gravou um vídeo para desejar sorte ao camisa 10 da seleção brasileira e torcer para ele e se tornar mais ídolo ainda no Brasil. Você sabe que os jogadores e ex-jogadores aqui, em Santos, adoram você. Você sabe que é querido por todos. Eu desejo uma vida longa dentro do futebol, uma vida maravilhosa de sucesso e vitórias. E que a Copa do Mundo seja o êxito na sua carreira, seja aquele final que você almeja. Desejo muita sorte, que você seja feliz com seus companheiros. Aqui, nós vamos estar torcendo para um Brasil campeão e um Neymar mais ídolo ainda, disse no vídeo. Neymar e o Brasil desembarcaram em Liverpool na noite de sexta-feira, após uma viagem de trem. A seleção realizará um último treino neste sábado antes do amistoso contra a Croácia, que acontecerá neste domingo, às 11 horas, de Brasília, em Anfield. A seleção realizará um treino neste domingo, às 11 horas, de Brasília, em Anfield.